Abertura Eis aqui o Antônio Palocci, o novo presidente estadual do PT em São Paulo. Palocci é um jovem médico que foi prefeito de Ribeirão Preto, onde introduziu o orçamento participativo, as parcerias com a sociedade civil, ampliou muito os investimentos sociais e implantou o programa de renda mínima. Está agora à frente de nossa luta por uma vida melhor para você. Você sabe que a saúde, a educação, a segurança e o emprego são problemas sérios em São Paulo. Nosso estado foi o mais prejudicado com a política econômica do governo federal. É preciso mudar. Nosso compromisso é com uma política de desenvolvimento que gera empregos. Nossas administrações já mostraram que é possível tratar a saúde e a educação com seriedade. O compromisso do PT em São Paulo e no Brasil é com a justiça social. A lei manda que os municípios apliquem 25% do orçamento na educação infantil. As prefeituras do PT cumprem a lei. Mas o governo Fernando Henrique alterou a Constituição para cortar os recursos da educação nos municípios. Ao mesmo tempo, o governador Covas empurra o ensino de primeira a quarta séries para os municípios. A reforma de Fernando Henrique e a municipalização de Covas vão enterrar a educação. Com essa mudança na Constituição, o governo quer que os municípios administrem mais escolas com menos dinheiro. Com isso, o ensino dos seus filhos só pode piorar. O que será do futuro das nossas crianças sem uma escola de qualidade? Por isso, o PT vai fazer uma ampla campanha em defesa da escola pública. O PT vai fazer uma ampla campanha em defesa da escola pública. São Paulo investiu muito na produção de eletricidade para impulsionar o desenvolvimento e para o bem-estar de todos. Agora, o governo Covas quer vender a CPFL, a Eletropaulo e a CESP. Quem comprar não vai pensar no bem-estar de todos. Vai aumentar as tarifas para puxar mais e mais lucro. Defenda as centrais elétricas. Não deixe apagar essa luz. O PT já provou que as empresas públicas podem ser eficientes. O Banco do Povo em Brasília e as empresas de telefonia de Londrina e Ribeirão Preto mostram isso. Em Ribeirão Preto fizemos a abertura do capital da empresa e parcerias com a iniciativa privada. Passamos de 100 mil para 200 mil telefones, com qualidade de primeiro mundo. Esse é um novo caminho, o nosso caminho. Olá, eis aqui o Antônio Palocci, o novo presidente estadual do PT em São Paulo. Palocci é um jovem médico que foi prefeito de Ribeirão Preto, onde introduziu o orçamento participativo, as parcerias com a sociedade civil, ampliou muitos investimentos sociais e implantou o programa de renda mínima. Está agora à frente de nossa luta por uma vida melhor para você. As administrações do PT decidem, junto com o povo, para onde vai o dinheiro público. O programa de renda mínima garante recursos para as famílias de baixa renda, com o compromisso de manter as crianças na escola. Nós já fazemos isso em muitas prefeituras e no governo de Brasília. Queremos que essas medidas sejam adotadas em todo o estado de São Paulo. Esse é um novo caminho, o nosso caminho. Obrigado. 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 Obrigado.